Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, vou contar hoje pra vocês o dia em que um paciente estava com priapismo por mais de 24 horas, ou seja, estava com o pênis duro por mais de 24 horas. Uma condição grave que necessita de tratamento médico de urgência. Antes disso, eu peço você gentilmente pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Gente, vamos lá. Priapismo é o nome que se dá quando o pênis do homem fica duro, mais do que o necessário pra ele fazer uma atividade sexual. Muita gente pode pensar assim, ai que maravilha ficar com priapismo. Gente, o priapismo ele causa necrose, ele causa morte de vasos sanguíneos, ele causa uma impotência gravíssima no homem se não tratado a tempo. É uma condição gravíssima, uma condição que merece um atendimento de urgência, porque senão a pessoa vai perder a atividade sexual, vai perder a atividade fisiológica do pênis. É uma coisa muito grave. Então tem que ser levado em consideração isso pra não ter mais essa gracia de falar assim, ah, eu vou querer o priapismo. Não, você não vai querer que você vai ficar sem o pênis. Não vai cair o pênis, mas não vai funcionar depois. Estou eu num plantão, estou lá no plantão de boa, atendendo os pacientes, quando de repente eu olhei pra uma senhora e vi que estava uma senhora com um filho, não dava pra ver que era filho, neto, mas era uma senhorinha assim, bem da roça, com um filho ali, ele estava com a calça dessas da Adidas, com tênis branco, camiseta, e dava pra perceber que ele estava com o negócio duro. Eu achei estranho, porque eu atendi um paciente, olhei aquela situação, sempre que eu vou atender paciente, eu atendia pacientes, eu olhava assim, gente, eu dava uma vasculhada geral. Por quê? Vou dar um exemplo por quê. Geralmente quando você vai ao médico, quem que fala que o médico, que o paciente está em estado grave ou não está em estado grave? Geralmente é o segurança, a secretária, e isso está errado. Porque quem tem que fazer esse tipo de screening, né, é o próprio médico ou enfermeira, pra ver se alguém está com o negócio mais grave ou menos grave, né? As palavras estão fugindo da cabeça. Nesse caso, o que que acontece? Poucas pessoas vão pensar assim, ah, mas o menino está com o pênis duro mais de 24 horas, você pensa que não é uma condição grave. Ah não, isso aqui, não, o outro ali está com febre, está com mais condição grave. Essa condição aqui é mais grave do que a febre, por exemplo, em alguns casos de febre. Quando eu olhei, eu vi ali que tinha poucos pacientes, na verdade, eu vi ali, vi com o menino, falei, pô, tem um negócio esquisito, né? Pô, menino de 3, 14 anos, ficar com esse negócio duro assim, né? Tá, atendi um paciente ali rapidinho, estava com dor de cabeça, o próximo já era esse paciente. Quando eu abri a porta, veio a mãe e o paciente com a mão assim na frente. Fiquei morrendo de dó, tadinho. Aí entrou no consultório, sentou, falei, e aí, o que que foi? Aí, doutor, o menino está com mais de 24 horas, que o negócio não baixa. Aí eu falei, o que aconteceu? Uai, não sei, ele ficou duro e está duro, e tem mais de um dia que está duro. Quando ele falou aquilo, eu já fiquei, já fiquei nervoso, né? Eu falei, nossa. Eu falei, mas o que que aconteceu que ele ficou desse jeito, né? Tem causas, né? Aí, doutor, na verdade, é porque ele tomou um medicamento, e aí o médico trocou o medicamento dele. Só que tinha uma sobra do medicamento, daí eu dei tudo pra ele pra começar um novo depois. Gente, quando a mulher me falou isso, eu falei assim, mas a senhora não pode fazer isso. Ela olhou pra mim assim, é, porque eu não queria desperdiçar. Falei, pois é, mas a senhora, pra não desperdiçar, a senhora jogou tudo isso dentro do filho da senhora, o filho da senhora não é lixo pra receber medicamento. Aí ela pegou, abaixou a cabeça, e o menino ficou assim, ai, doutor, mas tem como curar? Eu falei assim, não, tem, mas tem que rezar pra não dar problema, porque ficar 24 horas com o pênis ereto pode dar algum problema, né? Então, gente, primeiramente, o que que causa priapismo? Olha, tem condições neurológicas, então tem lesão na medula, por exemplo, que causa priapismo. Então, o cara tá com um tumor na medula, alguma coisa, mas são coisas mais graves, mais assim, não mais graves, mas são coisas mais raras de acontecer. Antidepressivos, tem alguns antidepressivos que, dependendo da dose, pode causar o priapismo. Tem alguns medicamentos que se usa pra estimular o pênis, né? Que você dá uma injeçãozinha, que a gente chama de Trimix, você dá aqui no pé do pênis. Se o cara dá mais do que o necessário, o pênis pode ficar duro e não voltar. Depois tem que fazer o esvaziamento desse pênis aqui. Já falo pra vocês como é que se faz. Então, tem alguns medicamentos, algumas situações que podem causar esse priapismo. Por isso que é importante, quando você for tomar algum medicamento, sempre ter orientação médica ou do farmacêutico e saber que pode acontecer algumas coisas assim, porque se acontecer, você já sabe o que aconteceu e o que você tem que fazer. Então, gente, o cara tá com o pênis duro. O que você tem que fazer? Existem medicamentos que você dá pra pessoa pra tentar baixar aquilo ali. Mas, num caso desse mais grave, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o esvaziamento. Você tem que pegar uma agulha, uma injeção, né? Pegar e tirar essa... Enfiar a agulha dentro do pênis e tirando esse sangue. Tira. Tira. Conforme você vai tirando aquele sangue, o pênis vai ficando mole. E aí, parar de usar aquele medicamento que causou esse priapismo ou voltar pra dose normal, pra dose usual, que geralmente não vai dar esse priapismo. Então, quando eu falei aquilo pra mulher, a mulher assustou e o menino... Eu também, depois eu me arrependi. Por que eu fui assustar, né? Mas eu tinha que ser sincero. Eu falei, não, fica tranquilo que a gente vai fazer o melhor pra você. Daí, eu peguei o menino, levei pra sala de emergência e a gente foi lá, né, com muita tranquilidade. Ele falou, pode ficar tranquilo que não vai doer, não dói. Então, gente, eu sei que pra muito homem, quando você fala que vai enfiar uma agulha no pênis, você pensa assim, meu Jesus amado, cai, mas eu não deixo fazer. Mas não dói, a agulha é muito fininha. Então, você entra ali e o pênis tá tão duro que você não sente, às vezes, nem a agulha entrando. Então, você vai, tira ali aquele pouquinho de sangue, tira uma seringa de sangue, despreza, de novo, tira, despreza, de novo, tira, despreza, até o pênis voltar a ficar mole. O pênis do menino voltou a ficar mole. Eu não sabia que tanto a mulher deu de medicamento, porque ela falou que era líquido, então não sei se deu muito. Peguei e deixei o menino de observação. Falei, não, vamos ficar internado aqui de hoje pra amanhã. Então, o menino foi lá, entrou no quarto, lá, deitou e ficou lá na, até na pediatria que ele ficou. Eu acho que ele tinha uns 12, 13 anos. Ficou lá na pediatria, a mãe ficou lá junto com ele. Voltei pra sala da emergência apavorado. Porque assim, gente, uma situação dessa, eu consegui manejar com tranquilidade, porque eu tive uma parecida na faculdade. Muito parecida. Muito parecida. Só que o menino veio com o pai. Então, o menino chegou com o pai, o pai também meio bobo, o pai era bobo, na verdade. E o menino tomava remédio pra depressão, alguma coisa assim. E o pai deu mais do que o necessário pro menino, porque a mãe viajou, deixou o pai pra deixar o negócio pro menino. Agora, gente, se você é mãe, o seu marido não bate bem na cabeça. Você vai deixar o seu marido dar medicamento pro teu filho? Tem umas situações que a gente não dá pra entender uma pessoa dessa. Não dá pra entender. Foge da normalidade alguém ter esse tipo de conduta. Voltando pro meu paciente, como é que uma mãe pega o resto do medicamento, olha que pensamento mais escasso, que pensamento mais pobre. Se você tem o resto de medicamento que não vai usar, joga fora na descarga do banheiro. Joga fora essa porcaria. Aí depois o menino tomava todo o resto do medicamento pra não desperdiçar. E aí, que resultado? Deu esse efeito colateral no menino. E podia ter dado outro efeito colateral. O menino podia ter caído pro chão, ter adormecido, ter até morrido. Tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, outro cuidado que a gente tem que ter em casa, muito sério, é guardar aquela tranqueiraiada de muito medicamento ali perto do filtro. Geralmente é perto do filtro que fica, né? Caixinha. Aí alguém tá com algum problema, você vai lá e pega. Não, pega lá dentro da caixinha. Às vezes a pessoa guarda comprimido em caixa errada. Nem tá escrito direito o que tá atrás. Nem tá identificado. Dentro da minha casa já, teve gente que já tomou diazepam errado. Com ressaca. Não, toma lá. Foi lá, tomou diazepam, dormiu o dia inteiro. E se é outra coisa que dá uma ação sinérgica de medicamentos ali, dá um piripaque na pessoa, se a pessoa engata dessa uma pra melhor. Ou fica com AVC. Deu um AVC e fica com sequela. Isso é grave. Isso é muito grave. Esse caso do priapismo, na faculdade teve, vi, assim, vi a menina, a cirurgiã ficou apavorada. Só que aí o que acontece? A cirurgiã solicitou o urologista, porque tinha urologista no hospital. Eu fui lá, acompanhei o urologista, vi o que ele fez. E aí, nesse caso, meu paciente foi, bom, não tem urologista aqui. Cidade pequenininha. Vou pôr esse menino dentro de uma ambulância pra aumentar ainda mais esse tempo de priapismo. Mandei mensagem pra um amigo meu, eu falei, não, Rafael, pode fazer o esvaziamento aí tranquilo. É bem tranquilo, bem de boa. Tirei. Aí, o que que acontece? Esvaziei o pênis do menino, tranquilo ali, bonitinho. E aí, encaminhei esse pessoal pra um serviço de urologia. Por quê? Pra ver se ficou alguma sequela, se teve algum problema. E pus medo mesmo na hora, porque senão não ia levar. Porque depois que volta normal, gente, as pessoas perdem o medo. Você tá com cólica de rins aí, promete beber água, promete não comer mais industrializado, você faz tudo. Passou a cólica de rins, um, dois dias você esquece. Volta, volta a vida normal, do jeitinho que era. A gente tende sempre a voltar do jeito que é. Então, esse paciente, depois que voltasse ao normal, eu pensei, você quer saber de uma coisa? Esse cara nunca vai, esse povo nunca vai procurar. E aí, imagina, um menino novo e ficar com insuficiência sexual por causa de uma besteira dessa. Então, encaminhei o menino pro urologista e pedi a secretária, na verdade, a secretária da saúde foi lá depois, tudo. Porque assim, era um hospital, gente, que a secretária da saúde ficava dentro do hospital. A secretária ficava ali. Então, a secretária da saúde, diretor do hospital, tudo ali. Mas isso aí era numa sexta-feira de tarde, então quase não tinha ninguém no hospital. Só que a secretária chegou lá de tarde e falou, olha, eu quero que encaminhe esse paciente pro urologista. Emergência isso daí. Isso aí tem que ser emergência, não, urgência. E eu quero saber o que é que aconteceu com você estar tudo organizado. Aí, eles entraram em contato com o urologista, que dava meio que tipo uma ajuda lá pro hospital. O cara falou, não, pode ficar tranquilo, manda aqui pra mim. Daí, mandou esse menino na segunda-feira pra lá e aparentemente não tinha dado problemas maiores lá. Ia ter que manter um certo acompanhamento, mas a princípio que ele olhou, ele viu que não tinha dado nenhum problema a mais. Sorte demais desse pessoal. Gente, a gente traz, assim, pras nossas vidas, o que a gente pode pensar e tirar de lição desse tipo de história. regras foram feitas pra serem cumpridas. Tá? Você tá dentro de um avião. Eu já vi gente quebrando o braço dentro de um avião. Porque o avião começa, ele pousa, aí ele começa a taxiar e tem gente que já levanta. Não tem um pingo de educação. Você levanta da sua poltrona e tira a porcaria do seu cinto quando o avião desligar, quando aparecer apagar o sinal de iluminação. As pessoas são extremamente mal educadas, a maioria delas. Levanta, todo mundo precisa de um bando de animal, um bando de bicho que não tá acostumado a andar de avião, não tá acostumado a esperar. E aí levanta a pessoa, o avião dá um tranco, a pessoa cai e quebra o braço. Bem feito. Bem feito. Não sabe, não sabe, não sabe respeitar regras. Regras foram feitas pra serem cumpridas. Desce do avião com o telefonão celular. Todo mundo tá falando senhora, não usa o telefone, a pessoa ignora o aeromoço. Não é pra usar. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, principalmente quando é relacionado à nossa saúde. Se tá falando que não é pra você usar mais do que dois comprimidos por dia, não é pra usar. Não vai escutar a vizinha, não vai escutar a amiga. Não, pode usar dois. Meu médico falou assim que pode usar. você tem que ter segurança, tem que gostar de você. Gostar de nós mesmos é você seguir regras. Eu não vou colocar uma coisa no meu corpo que vai me levar a ter um risco de algum problema. tá pra ser aí. Tem a regra, tem o manual de instrução, é pra usar. Você compra um carro, o que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você compra um carro? Lê o manual de instrução e quem lê? Você que tem carro, você já leu o manual de instrução do seu carro? Tem certeza que não. Compra um eletrodoméstico, não lê o manual de instrução. Brasileiro não lê. Vai no rumo, vai do jeito que pensa. Pega um celular, não aprende pelo menos o básico pra mexer num telefone celular. Então existem instruções que devem ser seguidas pra você não se estrupiar, pra você não entrar no pelo cano. Quanta gente chega no hospital todo arrebentado porque não seguiu uma simples regra. Simples regra. E essa regra, ela sai aqui da regra só do manual de instrução ou de como tomar um medicamento. Vem pra regra que você tem que seguir pra manter em harmonia o convívio social. Se você liga o som da sua casa a uma potência muito forte, você não tem um pin de educação com a pessoa que tá do teu lado? Ah, mas eu tenho o direito de ouvir música alta. Não, você não tem. Você não tem. Tudo que sai da harmonia, você não tem direito. O silêncio é o normal. O que sai do silêncio é o anormal. Então você tem que usar de uma forma que não incomode as outras pessoas. A tua forma de se comunicar com o mundo, você não tem obrigação nenhuma de ficar rindo pra todo mundo, mas você tem que ser no mínimo respeitoso. Ah, mas eu entro no elevador e não gosto de falar bom dia. Você não tem obrigação de falar bom dia pra ninguém. Só que você tem que manter o convívio social. Outra coisa, gente, você já viu que tem gente que entra numa sala e tem outras pessoas. A pessoa já chega, ela abre a janela, ela já pede pra baixar o ar, ela não tem um pingo de decência de perguntar pras outras pessoas. Escuta, eu tô sentindo um pouco de calor, vocês se importariam se eu baixasse um pouco a temperatura? Não, não, pode ir. Isso é sinal de educação, de respeito. Tem muita gente que não tem esse tipo de preocupação em olhar pras pessoas que estão ao seu redor pra ver se você se importariam se eu abri essa janela, se eu fechasse a janela. Gente, pelo amor de Deus. Aí vem falar de amor. Ai, tem que amar. Amar é seguir regra do convívio social. É se doer pelo outro que tá passando por uma injustiça. Ter noção de como tá funcionando o mundo. Entender, sair da bolha, levantar a cabeça do buraco que você vive. E aí você tem mais sucesso, você vive mais em abundância. Por que que tem gente que vive com tanta abundância? Tem pessoas que são naturalmente muito educadas, muito respeitosas, sabem se comunicar adequadamente, independente se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. A abundância que eu falo aqui é de alegria, de felicidade, de liberdade, de paz na alma. Dinheiro não traz paz na alma, não. Quem tem paz na alma não tá relacionado com dinheiro. Mas o cara que tem dinheiro e tem paz na alma ele vai ter muito mais alegria do que o cara que tem dinheiro e não tem paz na alma. O pobre que tem paz na alma ele é feliz. O pobre que não tem paz na alma é triste, revoltado. Então tem que seguir as regras, principalmente, gente, também, quando falo de estética. Você vai em questão de preço, vai em qualquer um. Eu brigo com muita gente próximo a mim por causa disso. Ai, fulano tá fazendo super bem, porque faz... Tá, mas por onde que ela fez um curso? Tá aí o cara que fez o peeling de fenol aí, ó. Faz com qualquer um, faz com... sem preocupação. peraí, a pessoa fez qual curso? Qual que é a certificação? Quantos ele fez na vida? Ah, fez 10 mil, fez 5 mil, então eu vou fazer com esse cara. O cara tem muita experiência. Se o cara fez mil procedimentos e não deu problema nesses mil, opa, esse cara é seguro. Fez muito, tem muita prática, tem teoria e tem prática. Hoje em dia, qualquer cachorro faz procedimento estético, qualquer cachorro é coach e aí você se abre, abre a sua vida pra uma pessoa que você não tem confiança, uma pessoa que não tem capacidade pra ser um bom, um ouvinte ético, pra ser um bom coach, por exemplo, ou até um bom psicólogo. Você vai no psicólogo, você tem que ter um bom psicólogo. Quem que te indicou? É uma pessoa de confiança, pra você abrir? Já vi casos de mulher que tava com um psicólogo, abrindo pro psicólogo. O psicólogo é amante do marido e da mulher. Quer uma coisa mais cafajeste? Gente, que coisa mais triste. Então você pega uma história do menino que tomou medicamento em excesso pro preapismo e traz pra cá. E outra coisa, a gente trata o nosso corpo como lixo de vez em quando. Sabe assim, você terminou o almoço, você não quer mais comer. Aí sobrou aquele tanto de comida. O que você faz? Você come pra não jogar fora. para com isso. Porque esse tanto de comida que você põe pra dentro do teu corpo vai te fazer mal. Não é pra você comer, é pra você jogar fora. Se eu já ouvi minha avó fazendo isso, ah, mas vai desperdiçar? Falei, não. Desperdiçar é jogar dentro do corpo da senhora. Quem falou que o corpo da senhora vai usar isso aqui pro bem? Muito melhor jogar numa planta, jogar fora, ou põe numa vasilinha, guarda pra comer depois. Não é guardar também vários dias na geladeira, não. é pôr pra comer de tarde. Então a gente tem que parar de tratar o nosso corpo como lixo. Como depósito de resíduos, de coisa que não presta. Não. Cada coisa que você põe no nosso corpo, ó, tô tomando água. Tô tomando água. E isso aqui faz bem pro meu corpo. Se eu almocei, não quero mais comer, pra que que eu vou pôr comida na minha boca? Eu tô tratando meu corpo como lixo, como depósito. Não é. Você não tá respeitando o teu corpo. São coisas tão básicas, né? Essa coisa da escassez de comer, ai não, pra não sobrar. Vem muito assim do vô, da avó, de pessoas mais antigas que se matavam pra produzir aquilo tudo. Põe menos comida no prato. Põe pouca comida no prato. Se quiser qualquer coisa, repete a comida. E aí pega o excesso que você não quer mais e põe pra... Você sabe o que é um dos responsáveis? Por que que o Japão, no Japão as pessoas vivem tão bem? Vocês sabem qual que é um dos grandes responsáveis? Eles comem 20% a menos do que quando eles estão saciados. Então eles comem pouquinho. Comem pouca comida. Então quando você põe mais comida no seu corpo do que o necessário, você tá chamando a morte. Isso mesmo, chamando a morte. Então não faz. Seu filho tá comendo. Ele não quer comer mais, não empantua a comida do seu filho. Não quer comer mais, não comeu, não quer, não tá com fome. Diferente daquela criança que come bolacha recheada, refrigerante, tudo antes do almoço, aí chega, ai não quero comer. É culpa sua, pra que que você dá? Mas a criança que tá que tá ali, que ela senta, que ela come uma boa quantidade de comida. Ninguém tem que comer pra morrer, não. Ninguém tem que comer pra morrer, pra fazer, pra ser saudável. Tem que parar com isso. Por isso que cria esses adultos que estão obesos, estão doentes, estão com diabetes, estão com diabo a 4. Porque foram mal educados enquanto crianças. Beleza, minha gente? Então, esse menino do preapismo, graças a Deus, até o contato que eu tive lá, que o Uro falou pra secretária que podia ficar tranquilo, que provavelmente não tinha dado lesão nenhuma, que foi um milagre, que é pra dar lesão, e tomar cuidado quando você for usar medicamento, pra estimular a atividade sexual. Faça isso com um médico decente, com um médico que tenha conhecimento. Não fica escutando, se o seu amigo toma um azuzinho, ai meu amigo toma um remédio tal, o outro amigo toma um remédio tal, e os trouxas dos homens entram nessa coisa. Tomando hormônio, traz hormônio de Paraguai, traz hormônio não sei de onde, o cara fica vendendo. Tem traficantes de medicamentos, e você toma um negócio, você não sabe a origem. Gente, tem estimulante sexual, que o povo traz aí, que não tem controle, que tem até cocaína, porque a cocaína pode causar preapismo também, viu? Então, o cara que tá cheirando cocaína, ele pode ter preapismo. Imagina, você tá tomando um negócio pra estimular a região que tem cocaína, você não sabe o controle disso, o que que põe? Você tá pondendo a tua boca um negócio que não tem controle. Porque quando você compra um medicamento, um suplemento, que é de um lugar registrado pela vigilância sanitária, de uma farmácia que tem registro na vigilância sanitária, tá controlado. Pode dar erro ali? Pode, mas é muito difícil, porque aquilo passa por um rígido sistema de controle. Tem farmacêutico, tem químico. Agora, quando você compra uma coisa que não tem origem, você não sabe o que que você tá pondendo pra dentro do teu corpo, criatura. Então, acorda pra vida. Não jogue lixo pra dentro do teu corpo. Principalmente, mulherada aí, coisa de estética e homem com estimulante sexual. Então, vamos acordar pra vida. E o pessoal mais novo aí, com estimulante pra ficar mais inteligente, para com isso. Tá acabando, vai torrar teu cérebro. É óbvio que quem vai te vender isso vai falar que isso não existe, vai te mostrar estudo científico falso. É lógico, ele quer te vender. Você acha que ele vai falar que isso é ruim? Então, acredite quem tá falando pra vocês que não tem interesse em te enganar e mentir. Só tem interesse no bem de vocês. Tá bom? Combinados? Então, tá. Agora, eu tô falando sério que de repente eu abro um sorriso, né? Ficou até um pouco falso. Mas é porque eu entro nessa coisa assim, às vezes, fica nervoso, mas depois eu fico feliz quando eu lembro que eu tô transmitindo isso pra pessoas que eu gosto. Tá bom? Gente, agora eu queria que você me falasse você já teve efeito colateral com algum medicamento que você usou? Tomou um medicamento e teve algum efeito colateral? Me conta aí que eu quero saber. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço! Se cuide!